Seu Amor Seu Amor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Teu Amor me resgatou Seu Amor me alcançou Numa cruz me resgatou No Teu sangue me lavou Livre sou O perdido encontrou Tua graça me alcançou Meus pecados perdoou Livre sou Eu me rendo a Ti 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 Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Teu Amor me resgatou Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Teu Amor me resgatou Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Senhor Eu me rendo a Ti Senhor Salvador, Salvador Salvador Salvador, Salvador Tua Cruz me salvou Salvador, Salvador Salvador, Teu amor me resgatou Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou